Oi gente, tudo bem? Estou feliz de estar aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero conversar sobre uma coisa muito importante que é a nossa própria vida, as nossas escolhas. Durante a vida do ser humano, durante todas as nossas vidas, a gente vive entre escolhas e consequências. E a grande maioria das pessoas não tem para si a responsabilidade e o dever que carrega das suas próprias escolhas e decisões. E muitas vezes vivem uma vida inteira sem se responsabilizar pelos seus próprios direcionamentos, sem se responsabilizar e tomar consciência de que é responsável pela consequência de cada escolha da sua própria vida. Então muitos vivem de culpar as outras pessoas e culpam até a Deus e ao tempo, as faltas de oportunidades, culpam tudo. Menos a si próprios, não se responsabilizam, não tomam o arado da sua vida, não tomam o leme da sua vida para dizer não, eu sou responsável para que rumo a minha vida vai. E nisso não se responsabilizam e culpam as pessoas. Entre os cônjuges muitos culpam, se culpam, culpam um ao outro pelos seus fracassos, pelas suas desilusões, pelas suas frustrações. E isso não está dentro da palavra de Deus, isso não faz ninguém crescer, isso só vai fazer você se afundar cada vez mais e isso só vai fazer a pessoa não crescer, não desenvolver, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque não tem direção de Deus. E a palavra de Deus fala que quem é falto de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Existem muitas pessoas que vivem desse jeito, não se responsabilizam pelas suas próprias escolhas, por falta de sabedoria. Por quê? Por quê? Vamos começar na palavra de Deus. O filho pródigo, ele teve a consequência dos seus próprios atos, ele escolheu pegar todo o dinheiro, a herança do seu pai e gastar o mundo. Então, quando ele caiu em si e se responsabilizou, ele falou, não, eu gastei todo o dinheiro que meu pai me deu, ele podia ter colocado a culpa em todo mundo, mas não. Ele voltou para o pai. Que todos aqueles que vivem culpando as pessoas, culpando a Deus, a todos, voltem para o pai. E se humilhando de Deus e dizer, Senhor, peguei contra Ti, eu estou errado, eu preciso da Tua ajuda. Peça a Deus sabedoria e ele vai lhe dar a sabedoria. E, por muitas vezes, as pessoas sofrem por não tomarem o máximo, não tomarem o, sabe, o leme da sua vida, do seu barco, para tomar direção. E aí acontece que a pessoa vive frustrada e vive frustrando outras pessoas por responsabilizar terceiros pelas suas frustrações, angústias, decepções e tristezas afim. A gente precisa, desde cedo, com a graça de Deus, se você é jovem, se você é adolescente, se você é criança, adolescente, júnior e está escutando isso aqui, e tome essas palavras para você. Em tudo o que você for fazer, todas as suas atitudes e escolhas vão ter consequências. E cabe a você pedir sabedoria a Deus para seguir orientação divina de como seguir na sua vida, de quais caminhos escolher. Tudo o que você for fazer, apresente a Deus em oração primeiro. Apresente a Deus em oração. Não tenha medo de viver a vida, mas apresente a Deus em oração e peça direção a Deus, para tudo o que você for fazer. Se você está assistindo esse vídeo e você já é de idade avançada, não pense que acabou, que não tem mais jeito. Tem jeito. Começando a reconhecer as suas próprias falhas. Pedir perdão para quem você culpa pelas suas decepções. E pedir a Deus sabedoria, para que daqui para frente, ele possa escrever uma nova história para a sua vida. Parar de olhar para o passado. Porque muitas pessoas que culpam as outras, elas olham demais para o passado. E esquecem de prestar atenção no futuro. E prestar atenção em como vão projetar, em como vão estabelecer novas maneiras de viver. Porque a gente só muda quando a gente muda o pensamento. E a gente não pode pensar em mudar o outro, porque a gente nunca vai conseguir mudar o outro. A gente pode influenciar com algumas palavras de boas atitudes, com conselhos, mas a gente nunca vai mudar a chavinha na cabeça do outro. Então, que a gente possa escolher mudar a nós mesmos. Buscar o crescimento próprio, intelectual, emocional, espiritual. Para que a gente possa desenvolver e ter uma vida abençoada. E a partir do momento que você olhar para trás. Não com remorso, não com pesar. Mas dizer, Senhor, eu reconheço que aqui, até aqui, eu tenho errado. Até aqui, eu tenho feito escolhas que estão me prejudicando. E estou culpando, magoando outras pessoas que não são responsáveis pelas minhas escolhas. Porque por mais que alguém te aconselhe. Que você fale, ai, fulano, me ajuda, eu não sei o que fazer. Me ajuda a fazer isso. Ou o cônjuge, nossa, o que nós vamos fazer, não sei o que. Por mais que alguém lhe aconselhe. Se a decisão está nas suas mãos, a responsabilidade dela é sua. Se a decisão da sua vida está nas suas mãos, a responsabilidade por ela e o pesar das consequências por ela, vão cair nas suas mãos. E você que é pai, e que está preocupado com as decisões dos seus filhos, não adianta você ficar só aconselhando. Abra os olhos deles. Que toda consequência das escolhas vão recair sobre eles. E não sobre você. Porque muitos pais, ao inverso, se culpam pelas frustrações dos filhos e pensam. Nossa, mas eu eduquei tão bem meu filho, por que ele foi para esse caminho? Nossa, mas eu ensinei tanto. Por que foi para lá? Isso é culpa minha, eu não fui um bom pai. Não, não. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, se você ensina o seu filho a temer a Deus, as escolhas e consequências da vida dele, ele vai ser responsabilizado. Porque se ele temer a Deus, ele vai pedir sabedoria ao Senhor. Então, é isso que você tem que ensinar para o seu filho. Seja ele pequeno, adolescente, se ele está seguindo para a vida adulta. Oriente os seus filhos. Que todas as escolhas da vida deles tenham consequência. Cada escolha tem uma consequência. A vida do ser humano, ela pode mudar da água para o vinho, a partir de uma escolha, a partir de uma decisão. Então, é muito importante que nós, como seres humanos, como criaturas de Deus, como filhos de Deus, venhamos prestar atenção nas nossas escolhas. A primeira maior de todas as escolhas do ser humano é reconhecer, aceitar e reconhecer. Que o nosso Deus, ele é amor, que ele é o nosso criador, que Jesus é o nosso único e suficiente salvador, que morreu na cruz do carvário em nosso favor, para nos redimir do pecado. E a segunda escolha que tem que ser uma das mais assertivas é o casamento. Então, quais são as piores decepções do ser humano? Quais são as piores decepções? Primeiro, pode ser consequência de uma escolha errada do passado, né? As piores decepções pode ser de um filho que não teve um lar estruturado para crescer, para se desenvolver, para ter uma estrutura para ser um bom adulto, um ser humano psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente saudável, né? Porque não escolheu nascer onde nasceu e acabou nascendo em uma casa que não tinha estrutura psicológica, emocional, espiritual para criá-lo. Essa pode ser a primeira dor do ser humano. E a partir dessa dor, muitas pessoas podem, infelizmente, por falta de sabedoria, de Deus, porque a sabedoria vem do Senhor, acabar repetindo todo esse processo nas outras gerações. Se você pedir direção ao Senhor, vai quebrar ali, acabou. Morreu ali, aquela maldição familiar, aquela desordem emocional, espiritual. Morreu ali, porque daqui em diante é a sua história. Você vai começar a pedir direcionamento a Deus, vai se aprofundar na sua intimidade com o Senhor e Ele vai te dar sabedoria para você observar o seu autoconhecimento, modificar as suas atitudes erradas, porque sempre as pessoas que culpam os outros, vão falar Não, eu estou me sentindo assim porque fulano fez isso para mim. Eu estou me sentindo assim porque esse crano fez isso. É por causa dele que eu me sinto assim. É por causa dele que eu sou brava. É por causa das crianças. É por causa dele, daquilo, é por causa do trabalho que eu sou estressada, que eu não tenho equilíbrio emocional, que eu não tenho isso, aquilo, aquilo. E assim vai. E assim vai. A pessoa culpa a família, culpa os filhos, culpa a mãe, culpa o pai, culpa todo mundo e não olha para si, não procura se internalizar e falar não. Tudo bem, o mundo exterior está oferecendo essas coisas, mas eu tenho a escolha de reagir de maneira diferente, de fazer escolhas diferentes para a minha vida. É aí que nasce o ponto de que a sua vida vai ser diferente. E daí vem as outras decepções do ser humano. Por essa fraqueza emocional dentro da base, a grande maioria é assim, gente, infelizmente. Não tem uma base estrutural familiar boa, que é fugir daquele conflito. E aí, na pressa de fugir daquele conflito, acaba por escolher errado o cônjugo. E aí entra a segunda maior decepção do ser humano. A escolha errada do cônjugo. Escolher o cônjugo de maneira errada, de maneira apressada, sem orar, sem pedir direcionamento a Deus, sem prestar atenção aos defeitos que não toleraria, as faltas de qualidade que você gostaria que aquela pessoa tivesse. Você mesmo não oferece coisas para que essa pessoa seja para você uma boa pessoa. E aí vem a decepção no casamento. Por quê? Por falta de sabedoria. Por falta de ter a rédea da própria vida. É aí onde entra, onde eu quero pegar nos jovens e adolescentes. Cuidado, porque o coração do homem é enganoso. Então, não vá somente pelas emoções. É claro e é óbvio que um bom relacionamento, um bom casamento, ele tem que ter essa mistura entre amizade, amor, paixão, né? Cumplicidade. Tem que ter tudo isso, mas muitas pessoas confundem. Paixão, aquele fogo de paixão física, né? Atração física com as outras coisas. Elas pensam que a paixão física vai trazer todas as outras coisas. E não é assim. Muitas vezes não é assim. O amor, ele é uma construção. Por isso vale buscar sabedoria de Deus. Para não se decepcionar nessa segunda importante escolha da vida. Terceira decepção do ser humano que afeta a família, afeta os filhos, o marido, a vida profissional. Muitas pessoas escolhem o caminho errado. Por necessidade, por inúmeras coisas. Falta conhecimento. Falta buscar a sabedoria de Deus. E aí, na hora de tomar as decisões, culpa o cônjuge, culpa os filhos. Ah, é por causa disso que eu não consegui fazer isso. Não, não é. Porque se você se organizar, você vai conseguir fazer todas as coisas que você planeja e deseja na sua cabeça. Mas pare de culpar as pessoas. Pare de culpar as pessoas. Tome as rejas da sua vida. Entenda que a sua vida é responsabilidade sua. E não adianta. Não vai te trazer crescimento algum ficar buscando o culpado. A gente tem que procurar a solução. Essa é a principal chave. Não adianta você procurar o culpado. O culpado de eu viver na minha vida de hoje é porque foi isso, foi aquilo. Foi os meus pais, foi o meu marido, foi a minha mulher, foi os meus filhos, foi meu avô, foi não sei quem. Foi meu patrão. Culpa todo mundo. Foi meu colega de trabalho. Pare de culpar as pessoas pelas consequências da sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Sabe? Pare. Pare com isso. Isso não vai trazer crescimento pra você. Não vai trazer crescimento nenhum pra você. Ficar culpando as pessoas pelos seus fracassos. Sabe? Pelas consequências da sua vida. Não vai trazer crescimento algum pra você. Então, busque sabedoria. Vamos ler agora alguns versículos da palavra de Deus, que é a nossa base, é a palavra de Deus, que vai frutificar o seu espírito. Nós vamos ler, em primeiro lugar, em Provérbios 15, 22. Vamos lá. Provérbios 15, 22. Ele fala assim, ó. Onde não há conselhos, os projetos saem em vão, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Quando a gente precisa tomar alguma decisão, a gente precisa buscar sabedoria. Muitas vezes você não tem, na sua família, alguém que possa te dar uma orientação boa. O apóstolo Pão fala assim, ó. É, escutar é tudo e retenha o que é bom. Não deixe o seu coração confundido. E no mesmo em Provérbios 15, no... Perdão. É, Provérbios 16, 3. Fala assim, confia do Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor, nos seus planos, e eles serão bem-aventurados, serão prósperos. Muito, muitas coisas acontecem porque foi dado o conselho, foi dado a orientação, mas a pessoa não quis escutar. Estava no fogo da emoção, decidiu as coisas com a cabeça quente. Não faça isso. Não decida nada, nada de cabeça quente, pelo impulso, porque isso gera tristeza em você e nos que te amam também, infelizmente. Então, busca sabedoria de Deus. E a palavra de Deus é clara quando ela diz, onde há conselhos, onde há multidão de conselhos, os planos saem bem. Mas onde falta o conselho, os planos se desfazem. Não dá certo. Vamos confiar no Senhor, tomar responsabilidade das nossas vidas. Porque nós iremos prestar conta a Deus. A Bíblia não fala, o seu pai vai prestar conta das consequências da sua vida. O seu marido vai prestar conta das consequências da sua vida. O seu filho vai prestar conta. Não, é nós, é eu e você que vamos prestar conta a Deus naquele grande dia, sobre todas as nossas obras feitas sobre a face da terra. E somos nós que vamos receber e vivenciar as consequências das nossas escolhas. Então, não adianta culpar ninguém. Não adianta. Não vai ter crescimento para você. Se você continuar a sua vida culpando as pessoas. E que você que está começando a sua vida, não faça isso. Não culpe as pessoas pelas suas falhas, pelas suas desilusões, pelas suas decepções, pelos seus fracassos. Não culpe as pessoas. Olhe para você um pouco. Eu acho que a melhor coisa que podemos fazer é buscar o nosso autoconhecimento. E, quando nós buscamos conhecer a Deus, nós nos autoconhecemos. Porque, na palavra de Deus, o Senhor vai nos orientar. Vai dizer, filho, olha. Gente, o manual. É o manual. É isso aqui. Não tem para onde correr. Não existe outra saída. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aqui, há todo o direcionamento que nós precisamos para vivermos uma vida abençoada. Uma vida em que as escolhas que nós vamos fazer geram frutos de vida. Porque a Bíblia fala que feliz é o homem. O homem que teme a Deus é feliz. Por que o homem que teme a Deus é feliz? Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, o homem sábio, ele vai procurar em Deus fazer boas escolhas. Ele vai procurar em Deus fazer as coisas que agradam ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita e agradável. Não é a nossa vontade. Porque muitos são os planos do homem, mas o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Porque a dele é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a gente quer fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. Sem pedir direcionamento ao Senhor. Sem orar, sem consagrar os nossos planos a Deus. E aí, quando as coisas dão errado, você fala Ai, mas foi fulano que falou que era pra mim fazer assim. Ai, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. E caça? Procura a culpa. Procura o porquê. E não a solução. Pare de procurar os culpados. Pare de procurar os porquês. E busca a solução. Busca a solução. Qual é a solução? Então, buscar conhecer a Deus e a sua palavra. Porque quando a gente busca a Deus, a gente consegue reconhecer as nossas falhas. A gente consegue reconhecer aonde estamos errando. Porque a palavra de Deus nos ensina aonde a gente erra e aonde a gente acerta. A palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Então, dentro desse direcionamento da palavra de Deus, você vai ter autoconhecimento. E buscar outros conhecimentos. Eu posso estudar um livro de autoconhecimento, de autoajuda? Posso? Pode, mas não acima da palavra. O principal é a palavra. Ela é a base de tudo. E, através da palavra, você vai ter discernimento se aquele estudo que você está fazendo, externo, secular, ele é um estudo que vai te fazer enriquecer ou vai te fazer desandar. Vai te tirar da presença de Deus? Então, não é bom. Aquilo lá vai te afastar do direcionamento divino? Do direcionamento divino? Então, não é bom. Aquilo está te encaminhando mais próximo de Deus? Aquele conhecimento que você procurou, ele está te fazendo se achegar na presença de Deus? Então, isso é bom. O princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Então, pare hoje de culpar as pessoas, as situações da vida. Pare de culpar tudo pelas consequências da sua vida e tome responsabilidade por ela. Porque só você pode fazer a sua vida ser boa ou ruim. Só você pode fazer a sua vida ser próspera ou frustrada. Só você pode. E é dentro da palavra. É confiando no Senhor. É buscando fazer a vontade de Deus. É pedindo sabedoria. Porque a gente vai lá em Tiago agora. Tiago. Sem a sabedoria divina. Gente, eu acho tão maravilhosa esse versículo que fala que o princípio, o início, o começo, o fundamento de toda sabedoria é o temor a Deus. Sem a presença de Deus, não existe sabedoria. Não existe. Ó, vamos pra Tiago. O livro de Tiago. Primeira Tiago. Primeira Tiago, né? Tiago. Sem a sabedoria divina do Senhor, a gente não tem sabedoria nenhuma. Porque não existe nada. Por isso que a Bíblia fala que o amor de Deus, ele excede todo o entendimento. Excede porque é algo tão extremamente além da nossa compreensão, que não existe nada que seja maior do que a sabedoria de Deus. E aí vem aqui, ó. Tiago, capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos adar liberalmente e não lancem rosto e ser-lhe adada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma para a outra parte. Peça a Deus sabedoria, porque eu tenho certeza que se você pedir a Deus sabedoria, ele vai te dar. Ele vai te dar. E o princípio da sabedoria é o quê? É o temor a Deus. Como que a gente teme a Deus? Como que a gente busca a presença de Deus? Através da palavra. Através de oração. Através de intimidade com o Senhor. Não existe outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o fundamento da nossa vida. É nele que vamos encontrar a vida eterna. Então, pare de culpar as pessoas. Pare de jogar a responsabilidade da sua vida na mão de outras pessoas. Ah, mas eu fiz isso porque fulano me falou pra fazer assim. Não, a culpa disso é do fulano. Porque foi ele que mandou eu fazer assim. Se não fosse ele, eu tinha feito de outro jeito. Não. A responsabilidade de fazer e de tomar as decisões é sua. Então, se você quer crescer, sabe? Se você quer sair dessa estagnação de vida mesquinha, de vida medíocre, de mesmice, pare de responsabilizar as pessoas. Tome a posse da responsabilidade da sua vida. Porque nós vamos dar conta diante de Deus naquele grande dia de todas as nossas atitudes nessa terra. Nós somos responsáveis pelas finanças que o Senhor Jesus coloca nas nossas mãos. Nós somos responsáveis pelo cuidado que devemos ter com o relacionamento com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Nós somos responsáveis se estamos levando a palavra de Deus ou não. O que você está fazendo com todo o conhecimento que Deus tem te dado? Não é para ficar só para você. É para espalhar. Porque o ID não é só para o pastor, para o obreiro, para o bispo, para o evangelista, para o missionário. O ID é para todos. ID por todo mundo e pregar o evangelho. Hoje em dia a gente tem essa ferramenta tão maravilhosa que é a internet. ID. Esses vídeos, a internet chega a tantos lugares. ID por todo mundo. Pregar o evangelho, falar aí da palavra de Deus, falar aí do amor de Jesus, falar aí que Deus é bom, que Deus cura, liberta, transforma, que o Senhor Jesus salva. Você é responsável. Então, não adianta você culpar. Ai, mas eu não evangelizo porque eu não tenho oportunidade da igreja. Ai, mas eu não prego porque ninguém deixa eu pregar na igreja. Para com isso. Para de ficar culpando os outros pelo seu fracasso ministerial, pela sua falta de vontade de crescer, pela sua falta de vontade de fazer as coisas, pela sua procrastinação. Eu acho bonita essa palavra, mas é difícil de falar, né? Pare de culpar e tome responsabilidade. Tome a noção de que você é responsável pela sua vida e de que você é responsável pelas consequências que virão através das suas escolhas e decisões, né? Se você quer um amanhã diferente, faça o seu hoje diferente. Começa hoje, não deixa pra começar amanhã, começa hoje. Um pouquinho cada dia vai fazer diferença. Começa hoje, mudando os seus hábitos. Para de reclamar. Começa a agradecer. Para de botar a culpa no outro. Começa a agradecer a Deus. Fala assim, ó, para de olhar os defeitos das pessoas, os erros. Para de falar da vida dos outros. Começa a olhar pra você e falar, Deus, obrigado. Obrigado porque isso aqui é uma bênção na minha vida. Começa a olhar o que tá bom na sua vida, sabe? Para de focar no que tá ruim. Porque a Bíblia fala que um abismo chamou outro. Quanto mais você olha pras coisas ruins, mais elas vão fluir na sua vida, sabe? É assim, infelizmente. A Bíblia fala que assim como pensas em tua alma, assim é. Cuida dos seus pensamentos. Cuida daquilo que tá entrando na sua mente. E deslancha a sua vida em nome de Jesus. Desenvolve aí em nome de Jesus. Vamos pra frente em nome de Jesus. Para de lidar pro passado. Lá não tem nada pra você. Você já sabe o que acontece, celular. Vamos olhar pro futuro sem desespero, tá? Viver um dia de cada vez. Na paz que excede todo o entendimento. Com a noção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que todas as coisas contribuem pro bem daquele que ama a Deus. Enche a tua mente, a tua boca, o teu coração da palavra de Deus. E nada que vier sobre ti vai te abalar de sobremaneira. Porque você tem a paz que excede todo o entendimento. Você tem a certeza de que tudo está sob o controle das mãos do Senhor. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esses crescimentos que Deus dá pra mim. Porque primeiro vem. Nada do que eu trago aqui, gente. Eu já falei isso em uma e duas vezes. Nada do que eu trago aqui são coisas na minha cabeça. Não, é o Senhor que dá pra mim. E Ele flui. Eu falo, Senhor, usa. Usa esse vaso em quebrado mesmo. Porque é outra coisa. Não pense que porque você errou, porque você falha. Todo ser humano é falho. Você pensa que esses pastores, bispos e tudo mais que está lá em cima dos putos. Você pensa que eles não erram? Nossa, são santos. Esse é o problema das pessoas. Santificar o ser humano. Santo é Deus. Nem Jesus quis ser chamado de bom. Eu sou bom, bom é Deus, bom é o Pai. Pare de achar que as pessoas que se dizem crentes, servos de Deus, tementes ao Senhor, são santos. Nenhum de nós somos. Nós buscamos. Nós somos os primeiros a reconhecer. E crente de verdade tem que ser assim, viu? Crente que diz, eu sou santo. Eu faço bem, eu sou perfeito. Isso aí é fariseu. Isso aí não é santo, não. Os crentes de verdade, eles reconhecem. São os primeiros a reconhecer. Eu sou falha. Nossa, eu tenho tantas falhas. Eu tenho tantos pecados. Só Deus na minha vida. Porque é só Deus na nossa vida. Porque Deus é bom. Nem Jesus quis ser chamado de bom. Ele falou, não. Eu não. Não me chamo de bom. Quem me chamar de bom? Bom é Deus. Bom é Deus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E antes da honra, vem a humildade. Se você quer ser honrado, aquele que busca glória para si mesmo, vai ganhar o seu galardão na terra. Mas aquele que busca a glória de Deus, esse vai ter coroa de vitória. Então, se for necessário você voltar esse vídeo do começo e assistir tudo de novo, prestar atenção em cada palavra, para que isso entre e flua no seu espírito, na sua alma, o que o Espírito Santo toma no lugar, faz, assiste de novo, comecinho, presta atenção em tudo, pede sabedoria a Deus. Porque eu peço para mim todo dia, eu falo, Senhor, eu sou tão falha, tão pequena, use esse vasinho quebrado mesmo, porque se a gente não falar, as pedras falarão, né? Então vamos buscar temer o Senhor acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas e parar de jogar a responsabilidade da nossa vida nas mãos dos outros e tomar as rédeas dela e falar, não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus vai me dar sabedoria para tomar as minhas decisões certas, Deus vai me ajudar e você também se ajude. Pare de ficar proclamando para a sua boca palavras de maldição, palavras de derrota, assim como pensa em tua alma, assim é, a boca tem poder, a palavra tem poder. Cuidado com o que você anda falando da sua vida. Ah, não, mas a minha vida não tem jeito, quebra essa palavra, tá amarrado, no nome de Jesus, tá repreendido isso aí, no nome de Jesus, sua vida tem jeito sim. O jeito, o caminho é Jesus, ele é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Então, a sua vida tem jeito sim, tá, para de falar que a sua vida não tem jeito, tem jeito sim, e o jeito é Jesus, busque temer a Deus, busque sabedoria, ore, busque intimidade com o Senhor, busque estar perto de pessoas que possam te dar conselhos de bênção, conselhos de vitória. A Bíblia fala, anda com o sábio e será sábio. Não é anda com os todos, com os que falam besteira, com quem não tem a vida tudo torta, que tu vai ser bom não. Não, anda com os sábios, se você quer ser sábio, você tem que andar com o sábio. Você tem que andar com alguém que é melhor que você, espiritualmente. Crescimento, se você quer crescer espiritualmente, você tem que andar com quem é melhor que você. Acima de tudo, quem é melhor que você? Deus, a palavra de Deus, o santo dos santos, a intimidade com o Altíssimo. E aí vem as coisas seculares, né? Não, aquele irmão, dá para ver nas atitudes dele, ele é ter mente a Deus, eu vou observar as atitudes dele, para não fazer igual, para não buscar ser sábio. Você já viu gente sábio reclamando da vida? Gente sábio é parada sem fazer nada? Não, gente sábio está sempre em atividade. Sempre procurando fazer o seu tempo ser produtivo, sua vida ser produtiva, sua vida ser frutífera, como diz a palavra de Deus. É assim que a gente vence. É parando de culpar as pessoas pelas consequências das coisas da nossa vida e tomando a responsabilidade de eu sou o responsável por construir boas coisas. Porque a palavra de Deus fala, Jesus fala, porque eu trabalho e meu pai no céu também trabalha. A gente tem que trabalhar a nossa vida o tempo inteiro. Quando eu falo trabalhar, não estou falando só trabalhar fisicamente para buscar o pão de cada dia para a nossa casa, o nosso crescimento financeiro. Não é só isso, é trabalhar internamente o nosso crescimento emocional, psicológico, é observar as nossas atitudes. Elas estão condizentes com a palavra de Deus? É difícil, gente. Você pensa que é fácil temer a Deus, fazer a vontade de Deus? Não, não é fácil, não. Mas nada vem fácil. Tudo que vem fácil demais não tem valor, né? Se as coisas fossem para ser fáceis, Jesus não tinha vindo lá do céu morrer na cruz para nos salvar, não é? Então, vamos olhar para a cruz. Vamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Tomar as rédeas da nossa vida e dizer, Senhor, em Ti eu sou mais que vencedor. O Senhor já conquistou a vitória na cruz. Agora eu vou buscar a sabedoria de Deus, vou me aprofundar na intimidade contigo, vou me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, vou buscar a sabedoria do Senhor, vou agir com temor a Deus, vou tratar o meu esposo, os meus filhos com temor a Deus. Não repita a história. Se você viveu uma história triste, não repita ela. Se você viveu numa casa de sabedoria, de amor, escute os seus pais. Preste atenção nas suas escolhas. Jovem, preste atenção nas suas escolhas. Lembre das principais decepções do ser humano, das principais escolhas que têm que ser bem acertadas. Intimidade com Deus, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Ter Ele sobre a sua vida com graça, paz e amor. Segunda maior escolha da sua vida. Com quem você vai casar. Prestar atenção, escolher bem, orar a Deus. Prestar atenção nas suas escolhas profissionais, financeiras. Ande com os sábios. E assim você será sábio. As más conversações corrompem os bons costumes. Observe a palavra. Na palavra está ensinando. Não tem outro caminho. Ele é o caminho. A verdade é a vida. E é isso. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido uma bênção para a vida de vocês. Se foi uma bênção e você deseja assistir ele de novo, para gravar melhor na mente, assiste. Vai te fazer muito bem. Se te fez assim tão bem, compartilha ele com outras pessoas. E deixa seu comentário aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deus te abençoe. É o que eu desejo, é o que eu peço ao Senhor. Que esse canal seja um canal de bênção. Sabe? Não seja só um canal que eu venha assim às vezes. Porque todo mundo me vê aqui muitas vezes brincando, né? Assim, desinibida. Conversando sobre coisas bobas, assim. Coisas alegres, assim, da vida e tal. Mas muitos não me conhecem. Né? A vida verdadeira. De que a gente passa muitos problemas, provações. Como todas as pessoas passam. Qual é o motivo dessa alegria de você manter uma mente sadia? Uma mente saudável, alegre. É a paz que excede todo entendimento. A alegria do Senhor é a minha força. E é, literalmente, é isso. Né? Se eu fosse contar pra vocês aqui todos os testemunhos. Vocês iam chorar. Vocês iam chorar. Vocês iam chorar. Oh, meu Deus. Mas não. Pra que que eu vou fazer isso? Vou contar? Outra coisa. Para de reclamar. Para de falar das doenças, das tristezas, dos problemas. Fala da palavra. Se encha da palavra. Viva a palavra. É ela que vai te dar salvação. Cura, transformação, renovação. É a palavra. Não é outra coisa. Tá bom? Como eu falo... Marca a alma do cobre. Marcou a alma da cobra. Erram todos os dilemas aqui, os citados. Eu falo bastante, né? Pra graças a Deus. Então vamos dar essa falação toda para a glória de Deus. Agradeço muito vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que esse vídeo tenha sido bênção pra vocês. Como é pra mim, preparar ele. Principalmente, em primeiro lugar, pra minha vida. E em segundo, pra abençoar todos aqueles que escutam. Que Deus te abençoe. Saúde e paz pra todos nós. Tenha uma boa semana. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.